Música Por que mais um? Porque agora você fala da China Ah, é verdade Aí galera, é o seguinte, Dudu, você voltou dia 24, né? Voltei dia 24, hoje é 27 Galera, o Dudu ele foi pro Salão de Xangai, a gente foi convidado, né? O pessoal fica falando, ah, por que que Dudu foi e você não foi? Ah, por que que o Léo foi pros Estados Unidos e o Dudu não foi? Galera, é muito simples Recebe um convite desse, os caras não estão dando bilhete grátis de férias, entendeu? Então assim, você ganha, o Top Seed ganha uma... É uma passagem só É, uma passagem, com hospedagem e tudo mais, então a gente tem que... E outra, o Léo Zitor foi pros Estados Unidos porque ele tem visto, eu não tinha visto, até tirar visto O meu visto foi negado uma vez A gente explicou isso, né? E se agora o Dudu tem o visto chinês, né? Eu tenho visto chinês, tenho entrado... Você precisa tirar visto pra ir pra China? É que precisa Precisa Só que não precisa de entrevista, só precisa entregar os documentos e tal É, pediram até extrato bancário e tudo Ah, tem que levar tudo, Marcio Tem que levar tudo, tudo que leva pros Estados Unidos tem que levar lá É, só não precisa de entrevista, mas tudo tem que levar, entendeu? Ah, não, 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 nem sei Mas e Dudu, como que é na China, cara? Você que ficou com a joeira de ir e tal Cara, é... É uma realidade totalmente diferente da nossa, né? Mas assim, pensa o que você achava que ia ser a China e o que você viu lá Cara, eu não sei o que eu achava que a China ia ser Mas... Eu acho que rola um preconceito, né? Porque tudo é feito na China, vamos ficar, não sei o que É, mas... Então... Aí o pessoal acha que... Eu vou te falar, lá é uma cidade muito mais avançada que o que a... Lá é um país muito mais avançado que o Brasil Não dá nem pra pôr perto Não dá nem pra pôr perto Xangai que você tava também Xangai... Não, Xangai tem arranha-céu de 130 andar Isso aí não existe aqui Xangai é absurdo, né, cara? Não, é absurdo Asfalto, assim, com o pagamento inteiro Ah, e tem aquelas cobranças, né? Você passa assim Ele tira uma foto Chega a conta na sua casa Porque você rodou na rua, entendeu? Como assim? Você paga pra andar na rua lá de cá Sério? É Você tá andando assim Depende, tem uma fileira de radar Tira foto de todo mundo Caraca, velho Que que é o radar Então se aqui você tem o rodízio Que você não pode andar um dia lá Você tem que pagar todo dia que você anda Todo dia que você anda tem que pagar Nossa, que absurdo Eu falei, vixe, essa moda pega no Brasil Isso tem na Austrália, mas é na estrada, né? Não, lá é dentro da cidade Você não para É, ele tem pedágio urbano, né? Mas, tipo, não existe pedágio de... Aqueles que existe, você para E, tipo, ou sem parar Aqueles que você... É, tipo, tira uma foto Ele vai chegar pra você É, tipo isso Só que é no centro de Xangai que tem E tem em Xunxin tinha também Não era só em Xangai, não Como que é em Xunxin? Xunxin Ai, a cor nova da Renegade, ó Aquilo é um A7? É, é um A7 Ou um é um A8 Não, é um A8 Não, peraí que não tô com o Xangai Ai, cacete É um A8, sim Certeza? É, porque o A7 é anfíbio, né? Ah, é verdade É um A8, caraca O carro tá na frente que você vê É um A8 O A7 é um anfíbio É um anfíbio o A7 É blindado esse A8, consegue ver? É blindado Tá lá atrás, né? Não sei se vocês conseguem ver Que tá... É blindado, é blindado Cara, mas é... Ó, que louco isso aí, né, cara? Mas tá ligado que quanto mais carro tiver... É, é um A8 mesmo, olha só Quanto mais carro tiver na rua Mais vão ter que colocar... Ó, tem uma 135 ali também Aquela coupezinha Nossa, essa 135 é muito legal A Deus Aquela coupezinha lá Nossa... O que é? O cara acabou de tomar muito... Não, 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 não Pedágio urbano Pedágio urbano Paga todo dia pra andar na lua Mas eu tô perguntando pro cara da Lifan lá, né? Eu falei, o que acontece se alguém me roubar aqui? O que que acontece com o ladrão, né? Ele se o ladrão te ladlar Ele fala assim, né? Não precisa roubar, é ladrar Ele fala, se o ladrão te ladlar O que que acontece? Ele falou que é conforme a... Conforme o roubo Se for pequeno, roubo ou a pena é pequena Se for grande o roubo, a pena é grande Pode ser... Eu acho que lá tem pena de morte, né? Tem Aí eu peguei e falei, ah E se eu andar armado aqui no meio da rua? O que que acontece? Eu falei pra ele Ele falou, se você andar armado na rua A polícia te apaga Ele falou, a polícia te apaga Caraca Ele, a polícia te apaga A polícia entende que você é muito perigoso Ele falando Perigoso É, a polícia... Eu falei, fala frango, ele Flango Frango, flango Frango, flango Frango, flango Não consegue Ele consegue falar Eles não conseguem É sério? Não conseguem falar frango Eles falam flango Frango Eu achava que era zoeiro Frango, flango Eles não conseguem Eles não tem jeito Frango, flango Eles falam... Mas é engraçado se você for ver Se você for ver, você tem que fazer o... E eles não conseguem Eles não conseguem Eles não conseguem Tem que falar pra eles tentarem imitar um helicóptero Sabe? Tem que... Aí assim eles conseguem Aí pronto Aí você imita o helicóptero pra falar frango Aí ele aprende Mas é verdade Se você parar Você tem que fazer o... Do R É, como que a pessoa não sabe imitar um helicóptero? Imita o helicóptero Ou ele vai fazer... Marcelo, imita o helicóptero Mas como que imita o helicóptero? É, foi tipo isso Imita o ventilador Pronto É igual o árabe Árabe fala com a garganta Tipo... É... Serham Entendeu? Você fala com a garganta Ser o quê? Serham Serham É Igual a palavra Então você fala arrastado com a garganta Então cada lugar é assim Cada país tem o ser É verdade Serham 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 Nem sei que o famoso deve ser xingado Aham Acho que é vai pra buceta da sua mãe árabe Alguma coisa assim Meu pai que sabe as palavras eu em árabe Olha o golfe, menino Essa cor é... Essa cor é da cor do lançamento Qual que é a cor mesmo que o pessoal fala? Ah, o C4 Lounge deles Que é escrito C4L Não fica escrito C4 Lounge Igual o nosso É C4L Ah é Você fala dos carros lá que você tava me contando Ah então Tem 320Li lá 328Li Mas o mais engraçado é que você tem série 5, 20i Série 7, 20i Tudo motor fraco A6, né? Você tem... A6 1.4 Então Aí você tem por exemplo A X1 20L na porta, entendeu? Na porta É S-Drive 20Li Que é E eles tem X1 18i Aí eu fui ver qual que era o motor 18i deles É o da 116 É 1.6 com 130 cavalos Ah é? É Só que eles chamam de 18i Tinha que ser 16i na verdade É Se fosse Se usasse a nomenclatura daqui É porque você via Porque a X1 é um escape de cada lado Aí de repente você via uma X1 da nova Com um escape só de um lado só, entendeu? Com uma espingarda de chumbinho Pra um lado só Lá o motorista também era do lado direito? Não Eu achava que era Não é No Japão Na China não É que eu achava no Japão também No Japão era igual a China Eu sei que no Japão é Mas na China eu não sabia Então O Japão é do outro lado A China não A China realmente é normal Que doido E no salão? O que você achou de carro? Vai ter nos backstage Mas o que você achou mais interessante? Ah tem bastante Você entrou no salão O que tem no geral? Tinha muita marca chinesa Foi interessante que eu vi Aquela cópia da Land Rover Sabe aquela Land Rover? Ah Land Wind Eu vi o carro Eu vi Gente eu não estou acreditando Que eu vi essa Land Wind Marcela É a cópia da Evoque Assim ó Descarada É de uma marca chinesa? É Aí em vez de ficar escrito Land Rover no capô Ficou Land Wind no capô Aquele jeito Meu Deus Eles copiam tudo Eles não tem nem vergonha né? Aí o Leozito Eu falei Deixa eu entrar nela Ele nem com a cabida Filha da puta Era boa Ah Soft touch nas portas No painel Tudo Console bacana Nossa velho Aí sim Ele roubou peças de outra coisa Tipo o volante Era do Sportage Sabe? É É a cópia do Sportage Mas com o símbolo deles lá né? Caraca Que loucura velho Não cara Eu vi Ah outra coisa Tem um Eu fui no stand da Jaque lá né? Aí eles tinham um Jaque deles lá Não sei nem o nome do Jaque Eu peguei Apareceu um de luxo Um Jaque de luxo Um sedã de luxo Eu entrei A cópia do painel do A6 Nossa Som JBL Som JBL Você acredita? Assinado aqui JBL Aqui JBL Falei Deve ser bom E era bom o som Falei Caralho E o Qual que era o nome do som? Não sei o nome Era um Jaque sedã de luxo J8 né O painel de instrumentos Era do A7 Sabe? Aquele painel curvado Assim com os ponteirão A grafia do número era igual A grafia Leuzido O número era igual Dos números usados na Audi Você acredita em uma coisa dessa? Caraca E O que mais? O console Aqueles números 1, 2, 3, 4, 5, 6 Da Audi Sabe? Não Falei Ai meu Deus do céu O que me incomoda Nos carros chineses Que os caras não tem criatividade Eles podem até criar Um carro esquisito Um carro assim deles Mas eles vão copiar Algum detalhe De alguém que já tem Entendeu? Eles vão copiar Algum detalhe Isso que mais Os caras não tem criatividade Os caras não tem Não tem Como é que fala? É Como é que fala Marcelo? O que? Os caras não tem Como é que se fala? Não tem a autenticidade Sabe? Pra fazer uma coisa Tudo eles copiam Detalhe Porra Venta Vai ficar copiando os outros Venta uma coisa Se vira Se vira Verdade Todo mundo inventa Ai a jipe pegou Fez um remegade Entendeu? A Citroën fez o C3 deles Os caras querem copiar os outros? Vá pro inferno Eu acho que só pra projetar cada peça É isso aqui Eu acho que eles copiam E porque o pessoal chinês Eles não tem muita informação do lado ocidental Mas uma coisa que você for ver também É que tipo Eles não sabem Pra você projetar Pedir um engenheiro pra projetar o desenho de um farol Pra você pedir um engenheiro pra projetar o desenho de um carro Deve ser uma fortuna Então os caras já Copiar aquele painel ali Volante de londa Painel de Audi Loda de BMW Ficou legal esse console Ficou legal Ficou bem útil Será? E de comida Como que era? A comida pra mim foi terrível Eu não sei Provavelmente alguém que você tá assistindo Deve gostar de comida chinesa Já foi pra China E já comiu comida lá Eu não gosto Só o cheiro me enjoa Mas dá exemplo Era só macarrão com frango Ah não, cara Era as comidas dele É noodle Que eles falam lá É macarrãozinho É macarrãozinho Só que eles põem tanto tempero naquele negócio Mas tanto tempero Que chega em pastar, sabe? Eles põem assim Eles querem sentir o gosto de 20 temperos Numa 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 comida só, sabe? Eles querem sentir o gosto de 20 temperos Num alimento Então é terrível É realmente terrível Pra mim foi terrível O bom é que os fast foods são iguais, né? Então você... Não O McDonald's dele é muito pior que o nosso Sério? É, não é o mesmo sabor É apimentado E o ketchup deles é ruim É adocicado demais, sabe? Eu não gosto de ketchup Pra mim E o negócio dos baratas fritas É meio... Eu já ouvi falar que não é todo lugar Pra eles é estranho também Mas tem que ter lugar específico Pra encontrar isso É, pode ser O meu amigo foi lá e ele falou pra mim Ele falou Essas histórias de carne de cachorro Isso aí não... Eu não vi lá lá Abriu porta-masso pra mim, Dudu? Era uma China É, então O pessoal fala que é uma China Mas... É, mas não é Não vi isso aí não O que você quer pegar aqui? Minha escolha Ah, eu quero pegar o seu meu Mac pelo menos Não, pode chegar Eu até esqueci Depois eu vou ter que ir lá no... Ah, a gente tem que ser rápido Porque... É 5 horas e é o rodízio desse carro Então a gente tem que sair daqui Na Paulista Lá no Paulo Vamos lá no Civicão É isso aí Vamos encerrar o backstage Isso aí galera Falou